Falem, animais! Essa semana estreia a série do Loki no Disney Plus, então tá na hora de um dossiê sobre o deus da mentira e da trapaça. O Loki da Marvel é baseado no Loki da mitologia nórdica, que é o meio-rimão do Thor. Isso ficou igual em todas as versões, seja cinema, mitologia ou quadrinhos. Ele foi introduzido nas HQs da Marvel pelo Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby em Journey into Mystery 85, de 1962, e de cara ele virou o maior inimigo do Thor. Diferente da versão cinematográfica, que sempre teve bem dividida por gostar do irmão e ao mesmo tempo ter uma inveja enorme dele, o Loki dos quadrinhos passou décadas e décadas sendo simplesmente um vilão, com pouco apreço pelo Thor. A origem do Loki nos quadrinhos se dá num campo de batalha, quando os asgardianos estavam em guerra com os gigantes de gelo. O Loki nasceu os gigantes de gelo, embora não pareça, porque ele tem a estatura normal. Ele realmente foi uma anomalia na raça dele e por isso mesmo sempre foi maltratado entre os gigantes do gelo, mesmo sendo filho do rei Laufey. Quando os gigantes foram quase dizimados nessa batalha, Odin acabou adotando o Loki como filho. Crescendo sempre na sombra do Thor, ele foi ficando com uma inveja tremenda, porque o Thor era o cara todo perfeitinho, era o herdeiro do trono e realmente o Thor e o Odin não tratavam o Loki direito. A gente até entende a raiva que ele tinha deles. E conforme Loki foi crescendo, ele aprendeu feitiçaria também, se tornou um grande feiticeiro, ele pode mudar de forma e se tornou o deus da trapaça. O que vira e mexe era expulso de Asgard porque ele tentava o tempo todo roubar o trono. Algo que ele faz no cinema, né? Se passando por Odin e que, pelo menos em duas ocasiões, ele também fez nos quadrinhos. Um ato importante do Loki, tanto nos quadrinhos quanto no cinema, é que suas ações levaram à formação dos Vingadores. Só que nos quadrinhos foi um tanto diferente. Ele queria forçar um confronto entre o Thor e o Hulk, e por isso ele criou ilusões do gigante Esmeralda, só que acabou atraindo também a atenção do Homem de Ferro, da Vespa e do Homem-Formiga. No fim das contas, os cinco heróis perceberam a manipulação do Loki, se uniram pra derrotar ele e permaneceram como Vingadores. Uma coisa que é bem diferente entre o quadrinho e o universo cinematográfico é a relação do Loki com a Ela, a Deusa da Morte, que no Thor Ragnarok apareceu como irmã do Thor e do Loki, mas que, tanto na mitologia quanto nos quadrinhos, é filha do Loki. O papel do Loki variando entre herói, vilão e anti-herói começa, pra valer nos quadrinhos, a partir de 2008, num período que todos os asgardianos tinham morrido e que o Thor descobriu que o Ragnarok, o fim dos deuses, era um ciclo, que eles morriam e voltavam e faziam tudo de novo. Então o Thor conseguiu interromper esse ciclo e parecia que era o fim definitivo dos asgardianos, até que o Thor sozinho ressuscitou e, com os poderes de Odin que ele herdou, acabou trazendo os asgardianos de volta. E o Loki voltou numa forma feminina, que depois a gente descobriria que era o corpo da Sif. E isso remete à mitologia, porque o Loki pode mudar de forma, a gente já viu ele mudar de forma no cinema também, só que na mitologia, às vezes, ele passa alguns períodos como mulher ou até como animal. E isso alimenta rumores de que a versão feminina dele pode aparecer na série. A partir desse momento, o Loki, como de hábito, ainda manipulando todo mundo, tenta convencer o Thor de que, por ter rompido o ciclo de Ragnarok, ele quer tentar ser diferente, fazer algo diferente com a vida. Era mentira? Era. Só que as manipulações dele acabam levando à própria morte, quando o Sentinela, um dos seres mais poderosos da Marvel, mata o Loki. E o interessante é que o Loki se sacrifica salvando o Asgard. Depois a gente descobriria que o Loki realmente garantiu uma maneira de nunca morrer, sempre voltar, só que voltou como um adolescente, com poucas memórias da vida anterior. O Thor encontrou ele e decidiu que ele queria ter o irmão por perto, como um adolescente ainda não vilanesco, com uma chance realmente de começar uma nova vida. E esse apelidado Kid Loki realmente tentou fazer o bem por muito tempo. Mesmo quando ele tem contato com a essência do velho Loki, eles meio que viram uma nova versão do Loki com todas as memórias, só que ainda buscando ser alguém melhor, o Loki acaba sendo um anti-herói. Ele se tornou um jovem adulto, um Loki que realmente ajuda as pessoas, que passou a gostar de viver na Terra, algo que era impossível para a sua versão original. Embora ninguém confie nele, ele continua ajudando e manipulando sempre, o que acaba justificando a desconfiança dos outros. Num plano recente, ele viu que o Doutor Estranho talvez não estivesse pronto para todas as ameaças que o Loki sabia que viriam pela frente na Terra. Então ele cria uma ilusão para se tornar o novo Mago Supremo no lugar do Doutor Estranho. No fim das contas, isso dura pouco e o Doutor Estranho aprende também a trapacear e o Loki se dá por satisfeito. Atualmente, ele se tornou até rei dos Gigantes do Gelo quando ele matou o próprio pai na Guerra dos Reinos. Só que ele se cansou disso rapidamente. Afinal de contas, é um posto que não traz aventuras. E ele acabou deixando um substituto e voltou a se aventurar pela Terra. O quanto desse Loki mais bonzinho a gente vai ver na série ainda é um mistério. A gente tem que lembrar que o Loki estava confuso quando surgiu no primeiro filme do Thor, só que em Vingadores ele estava mais maníaco, mais vilão mesmo. E é essa versão, a partir do final do filme dos Vingadores, que está no Loki graças à viagem no tempo de Vingadores Ultimato. O Loki que se redimiu nos outros filmes do Thor. É um outro Loki, então esse Loki da série não passou pelas mesmas experiências que levaram à redenção. E como eu disse, ainda tem o rumor de que a gente pode ver tanto o Loki mulher como o Kid Loki, o que eu gostaria muito. Vamos começar a ver a série do Loki essa semana e, claro, vai ter vídeo toda semana com os easter eggs. Por hoje ficamos por aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe o vídeo com os amigos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho